E aí Não, depois dá uma olhada no resto que é fazendo o bruxa ainda e atacando Ah, aqui Agora saiu Nossa, foi dele perca do Jormagi, velho E aí, ó Que tá matando aqui o dragão agora E acabando aqui a gente vai lá Beleza, muito certo, aqui eu falo E aí 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 Cara, eu usei o Shaker off e fena a putin dele ao fim Ah, não tem como sair, tem que ser estabilidade mesmo Ele é mais legal do que o Jormagi só por causa desse vouzinho dele aí, tá ligado? É O mais legal Mais legal do que o atimento do Jormagi, não tem não, viu Se voou aqui o Jormagi, tá? Não É troll, viu? É uma Mad King, velho Tem que levar uma dragonzada na cabeça Fizemos hoje ela Como é que faz isso ela? Não tem quando o dragão vai cair aí Quando eu vou cortar as asas dele Tu tem que tá lá onde ele vai cair a primeira vez Aí tu vai morrer, tá ligado? Mas tu vai ganhar uma chima Que bom assim Na Crashing Land Zone, tá ligado? Você é zona de Impact Você tava em zona de Impact, já era Eu ia tentar usar a skill de ficar inonerável por 5 segundos Quando eu fui, eu já tinha tomado as não usadas Eu volto rapidinho Pessoal minha Ele tomou uma mega laserzada na cara Já era né Hele Pessoal que posso fazer Vai, vai, ai meu Deus Deixa Ele não tem vaca